E aí meus amigos quadrilheiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu agora de Canamil, certamente vocês viram o vídeo aí anterior Se vocês não viram ainda, dá uma olhada no vídeo anterior que foi a inauguração do Milzão aqui na lama E meu amigo, eu vou dizer viu, eu não vou mentir para vocês não Eu ainda estou com medo de pilotar essa máquina Eu já venho aí de Honda 420 cilindradas, já tive Polaris 570 Voltei para o Honda aí e agora eu dupliquei de cilindrada Então é realmente para ter medo E a partir do momento que você perde o medo, meu amigo Você tem aí um seríssimo risco de sofrer um acidente Então eu particularmente quero sempre estar com medo de pilotar essa máquina Até porque ela é muito mais forte do que eu Não é isso? Então um recado para você também aí Nunca subestime o poder de um quadriciclo Que ele pode te jogar longe Então fica a dica aí Bom, muita gente estava falando aí Que deu os parabéns, na verdade Pela virada aí do canal A gente está entrando agora no Canan Muitíssimo obrigado a todos vocês que me deram apoio aí Certamente vocês serão muito bem retribuídos com os conteúdos de primeira qualidade Como já é de costume aqui no canal E também você que permanece no Honda Eu jamais vou esquecer vocês, meu amigo Eu tenho fé que um dia eu ainda compro de volta o meu primeiro rondinha O 2013, então fica um apelo aí Se você está com o meu antigo Honda Então entre em contato comigo A gente mantém esse contato Que certamente aí, futuramente Eu vou comprar esse quadriciclo de volta Se porventura, logicamente, quiser vender Não é isso? Então vamos lá Conteúdo para quadriciclos Honda, Paulares e Yamaha Muita coisa dos conteúdos que tem aqui no canal Eles são um comum para qualquer tipo de quadriciclo Então a gente fala de todo tipo de assunto O pertinente aqui é quadriciclo E o Canan, logicamente, vai ter vídeos específicos Mas no geral, a gente vai ter muito vídeo aí Para todo mundo Então muito obrigado a todos vocês que torceram aí Que vibraram com a minha conquista Vibraram com a minha realização de sonho Então está aqui, eu andando agora de Canan mil cilindradas Que era um sonho antigo meu E hoje eu pude realizar com a graça de Deus E com a ajuda de vocês aí Que fazem a turma do quadriciclo Muita gente vem pedindo aí Para fazer um apanhado De mostrar o quadriciclo Num detalhe Então eu estou aqui com minha GoPro Eu vou mostrar num detalhe aqui o quadriciclo Eu não queria mostrar agora Porque eu queria dar uma organizada nele Assim por diante Mas ainda assim é preferível mostrar ele Como está agora E como ele vai ficar futuramente Vocês vão acompanhando aí no canal Beleza? Então eu vou começar mostrando aí O quadriciclo E vocês vão notar Que tem muita coisinha ainda para fazer Muito detalhezinho Muita besteirinha Mas que certamente eu gosto E é assim que eu vou alimentar o canal Com esses vídeos maravilhosos Beleza? Se liga aí Que eu vou mostrar agora no detalhe Bom, começando pela carenagem Ela está um pouco fosca Perdeu a cor Esse quadriciclo passou 3 meses parado no sol Então levou muito sol Então eu já estou providenciando Já está em fase de layout Do novo adesivo aqui Do Canan Renegade Então está sendo providenciado Tudo isso aqui novo Toda a roupagem aí O adesivo Tudo novinho para o quadriciclo Descendo um pouco aqui O CVT Ele está muito bom Então ontem Eu fazendo um Já testando Mexendo no quadriciclo Aprendendo um pouco Antes de fazer os conteúdos Eu já tirei o CVT aqui Já mexi na correia Troquei todos os parafusos aqui Coloquei parafusos originais Então justamente para poder manter O quadriciclo no padrão Então futuramente aí Eu vou fazer um vídeo Trocando a correia do CVT Que já está precisando de troca Inclusive Então vou estar fazendo um conteúdo Trocando aí E mostrando para vocês Como é simples Fazer essa troca Então está aqui CVT Carenagem A parte aqui De suspensão Está muito boa Cilindro aqui A gás Confortável demais Então certamente Vai me dar muito conforto Na trilha Então aqui também Algumas coisas Precisam ser feitas Abraçadeiras aqui Está de nylon Aquelas abraçadeiras de nylon Eu já tenho Abraçadeira de metal Vou estar substituindo aqui Colocando normal Nas coifas Farei também um vídeo Sobre lubrificação Aqui já tem graxa Que eu coloquei Fazendo um teste Fazendo lubrificação De toda a suspensão Mostrando para vocês Uma coisa interessante É que tem muita lama Aqui ainda Se vocês notarem Tem muita lama E certamente Eu tenho que aprender A lavar esse quadriciclo Eu só lavei uma vez E depois que secou Foi que eu vi É impressionante Como tem buraco Para poder acumular lama Nesse quadriciclo Então vamos embora Uma coisa importante Também Importantíssima É o guincho Que eu tenho que colocar Aqui no quadriciclo O guincho entra aqui Então eu estou precisando Do suporte do guincho E do guincho Você que é parceiro Da turma do quadriciclo Ou conhece alguém Que trabalha com guincho Compartilhe esse vídeo Para quem sabe A gente faz aí Uma divulgação Da marca Do parceiro Da turma do quadriciclo Colocando guincho Colocando os acessórios Aqui E certamente Esse vídeo Vai ajudar A alavancar as vendas Da sua empresa Beleza? Então guincho Está precisando É uma coisa essencial Em qualquer quadriciclo Bom Radiador limpíssimo Isso aqui É um dos pontos críticos Desse quadriciclo Aqui nas nossas lamas Porque Quadriciclo esquenta Com mais facilidade Então Tem sempre que manter O radiador limpo A barra de LED Eu vou colocar Uma barra de LED Aqui em cima Esse quadriciclo Ele veio com os protetores Aqui de punho Então Eles não eram originais Eu troquei Tirei Troquei o punho Aqui também Esse punho Eu comprei Coloquei Que ele tem mais aderência Aqui Então troquei E estou Procurando aí Esse protetor Original Do canã Outra coisa Que eu vou fazer Aqui no quadriciclo Os plásticos Estão muito ressecos Como eu disse Então eu já comprei Um refitalizador De plástico E farei um vídeo Exclusivo Sobre essa Refitalização Mostrando para vocês Como se faz E qual o resultado Obtido Para esse produto Então Está aqui Suspensão Essa de suspensão Aqui Já está tranquila Tudo certinho Outra coisa importante É pneu Aqui para o quadriciclo Esse pneu Esses pneus Aqui os quatro São pneus De areia De competição Esse quadriciclo É de competição Então Certamente Nas trilhas Que eu faço aqui Eu vou estar precisando De pneu Então você aí também Parceiro da turma Do quadriciclo Que quer ter sua marca Divulgada Vamos ver aí Como é que a gente faz Para colocar um conjunto De pneus Nesse quadriciclo Beleza? Motor impecável O motor está perfeito Muito bruto Muito resistente Então nunca foi aberto Tudo tranquilo O único detalhe É esses parafusos aqui Estão oxidados Algumas coisas oxidadas E que eu vou trocando Na medida do possível Parafusos Para substituição Como inox Esses aqui Por exemplo Aqui Da carenagem Então Esses parafusos pequenos Eu vou estar sempre trocando Por parafusos de inox E assim deixar o quadriciclo Todo No padrão Então tudo certinho aqui Pneu Como eu havia dito Outra coisa Essencial É O reboquezinho Aqui A bola de engate Que encaixa aqui Tem um suporte Que encaixa aqui E vem com a bola de engate Isso é essencial Para qualquer quadriciclo Engate E guincho elétrico Então Você parceiro Da turma do quadriciclo Que tem esse produto Se quiser divulgar Sua marca Aqui no canal A gente conversa Vê uma forma De mandar para mim E consequentemente Eu farei o vídeo E esse vídeo Ficará perpétuo No Youtube Todo mundo Terá acesso Sua marca Divulgada Para sempre Aqui no canal Da turma do quadriciclo Então Está aqui A suspensão Toda No grau Tudo certinho As coifas Todas organizadas Suspensão Perfeita Esse escape Maravilhoso Ok Essa HMF É referência No ramo Descapa Desaustão Perfeito Esse escape Certamente Vai dar um barulho Enorme Para os vídeos Do canal Como vocês já viram No vídeo De inauguração Então Para finalizar Só falta aqui Um bagageiro Que não vem Original Eu vou estar colocando Um bagageiro aqui Vou estar mandando Produzir um bagageiro Para pegar Toda essa parte aqui E assim Pegar isso aqui tudo E assim Eu poder levar Minhas coisas Que eu costumo levar Ferramenta Para trilha E algumas outras coisas Para colocar No quadriciclo Por último Estarei Fazendo Um vídeo Da lubrificação Da suspensão Que será Um vídeo Exclusivo Com conteúdo Eu vou mostrar Para vocês Como faz A lubrificação E com que máquina Com que dispositivo Eu faço Essa lubrificação Beleza? Então está aí O vídeo No detalhe Do quadriciclo Aqui como ele está E como ele deve ficar Então vocês viram aí Conta meu quadriciclo O estado Que ele está O que está precisando E vamos Alavancar o canal Vamos equipar Esse quadriciclo Você Que é parceiro Ou conhece Alguém Que é parceiro Que tem esses produtos Que eu citei Então compartilha o vídeo Faz esse vídeo Chegar até ele E quem sabe A gente coloca E divulga Essa marca No canal E consequentemente Eu vou estar equipando Meu quadriciclo E sempre esses produtos Aparecerão Aí no canal Certamente Com propagandas Diversas Então vamos lá Se liga aí Se você for Andar de quadriciclo É importantíssimo Que você utilize Sempre equipamento De segurança Eu estou sempre aqui Com o meu Inseparável parceiro Capacete BF Meu amigo Isso aqui Já salvou Minha vida Vocês já viram aí Que eu dei uma capotada Violenta Meti a cabeça no chão E graças a um capacete BF Eu tive De volta a minha vida Então Muito obrigado Utilize isso aqui Meu amigo Utilize isso aqui É importantíssimo Utilize capacete Capacete BF Tem salvado a minha vida E pode salvar a sua também Beleza? Então Se você gostou desse vídeo Deixe um like Aqui embaixo Vamos embora Que tem muito conteúdo Aí pra frente Beleza? Até a próxima Fui! Isso é turma do quadriciclo Papai!